Uma coisa à toa Um castelo de amor Foi por um acaso Que naquela noite Eu cheguei em casa Um pouco embriagado Falando bobagem Você foi me ouvindo E me analisando E naquele instante Vi você chorar E correr pro quarto Fez a sua mala E depois partir Eu gritei Seu nome da porta Da rua Você nem me ouvi Era por acaso Meu aniversário Meus amigos Me fizeram festa Cada um Quis me cumprimentar E ao chegar E ao chegar em casa Fora do horário Você não Só lembrou do meu aniversário Preferiu partir E não me perdoar Perdoar Comigo Passear pela noite Até o amanhecer Não deu Na mesa Na mesa Você me Você me jurava Não quis Não quis me cumprimentar Não quis me cumprimentar E ao chegar em casa E ao chegar em casa Fora do horário Você não Lembrou do meu aniversário Preferiu partir E não me perdoar E não me perdoar Não quis me cumprimentar